E hoje nós vamos começar o programa com o quadro Tirando as Suas Dúvidas. E a pergunta é realmente um assunto muito polêmico que vem aumentando a cada ano, é sobre o suicídio. Eu convidei o doutor Pedro Paulo Mázaro, médico-psiquiatra, perito em psiquiatria, e o doutor Alfredo Colucci, médico-psiquiatra também e psicanalista, que entra no segundo bloco apenas para a gente falar sobre esse assunto. Então agora a gente vai para o quadro Tirando as Suas Dúvidas. Olha só a pergunta. Eu gostaria de entender um pouco mais o que acontece, o que se passa na cabeça de um suicida, tirando as suas dúvidas. Tirando as Suas Dúvidas. Oferecimento Visari, Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia. Obrigada pela sua participação, primeira vez aqui, né? É uma honra estar aqui com você, viu? E um assunto bem amplo, né? Realmente é um assunto que abrange vários aspectos, realmente é um assunto para se discutir em várias questões, em vários aspectos. Por isso que é muito importante a gente abordar esse assunto para a população. Sim, na verdade a população, doutor, fica na dúvida e muitas pessoas, eu não vou nem dizer a palavra, não seria a palavra julgar, mas as pessoas não entendem. Então a gente escuta assim, ah, mas a pessoa precisava ter um pouco mais Deus no coração. Ah, mas a pessoa não pensou na família, nos filhos que ficaram. Ah, então tudo isso mexe muito com as pessoas, com os familiares e com as pessoas que ficam sabendo de tudo isso. Então assim, ó, aqui a pessoa pergunta, eu gostaria de entender um pouco mais o que acontece e o que se passa na cabeça do suicida. Dá para o senhor falar aí tudo isso? Então vamos lá. Bom, o que se passa na cabeça do suicida é uma questão muito complexa. Vou ser o mais objetivo possível em relação a, de explicar a dinâmica, em relação a, em primeiro lugar nós temos que citar que todo paciente que possivelmente pode suicidar-se ou não, ele vem desenvolvendo essa ideia de suicida insidiosamente e por ter não só depressão como todo mundo acredita, Exato. Existem outras doenças também que a pessoa entra em uma crise ou um surto psicótico agudo, como a gente diz, por exemplo, numa esquizofrenia, numa fase bipolar, né, da mania do bipolar, no caso, A bipolaridade na fase tanto depressiva quanto na fase que por não haver o acompanhamento com o especialista ocorre o fato de que às vezes ele permanece com o mesmo remédio ou para, toma de forma irregular e aleatória e isso provoca o surto psicótico. Aí a pessoa despersonaliza, como a gente chama, ela sai da realidade, ela perde a crítica dos próprios atos, não é porque não tem religião, porque tem muitas pessoas religiosas que tem depressão, não é porque não pensou nos filhos. E eu vou dizer, ah, foi por um motivo X, foi por um motivo Y, que ele teve um trauma e isso fez com que ele se suicidasse. Isso só é um fator intensificador de uma questão já pré-existente, ele já era doente. Mas existiu esse fator, então, intensificador. O fator, se não fosse esse, iria ser um outro. Ser um outro, olha, ok. Esta é a questão, porque nós sabemos que é puramente neuroquímico. E é realmente uma doença seríssima. É uma doença, não é uma frescura, não é, as pessoas costumam dizer que a pessoa não quer ter atividades, ela fica realmente sem prazer nas atividades que realiza. E, como eu disse, entra no índice também os casos que a pessoa, não só a depressão, como a bipolaridade, como a esquizofrenia, se não tem o acompanhamento correto, como eu estava dizendo, que aí entra a questão da saúde pública. E esse acompanhamento tem que ser por um psiquiatra. Por um psiquiatra, porque se você vai tomando o mesmo remédio sempre, ou pega da vizinha, ou é banalizado, assim, o uso discriminado de antidepressivos que a gente vê, ele pode induzir a um surto psicótico, a pessoa pode desorganizar o pensamento, ela não sabe o que está fazendo, perde a crítica dos seus atos, e ela se suicida. Bom, e como o nosso tempo, infelizmente, é curto, e o assunto é bem amplo, deixa então um recado para os nossos telespectadores em relação aos sinais que a família tem que ficar atento. Olha, como a gente está conversando aqui, os sinais são múltiplos, é multifatorial como a gente está conversando. Mas, por isso que é difícil especificar, não é uma receita de boa questão, tais, tais sinais. Não, mas a pessoa demonstra que não está tendo prazer nas atividades que realiza, ou está muito eufórica, porque muitas vezes a depressão vem da tolerância de uma ansiedade persistente também. Porque a pessoa, ah, está com depressão, às vezes é um episódio depressivo por tolerar a ansiedade muito tempo. Certo. Aí ocorre o esgotamento neuroquímico que vem a depressão, a família desvaloriza aquela dor, que é uma dor que não se vê. Mas aí a importância do especialista estar abordando o paciente, ter crítica de que tem que ter um apoio familiar, tem que ver o psiquiatra como médico, tá? O médico que vai cuidar e não achar que porque melhorou é que pode parar remédio. Está bem porque está tomando e, além de tudo, o tratamento concomitante com a psicoterapia, que também é muito bom, né? Que não é só a parte medicamentosa e nem só a parte psicoterapia, é um trabalho conjunto. É isso que a nível de prevenção é a solução que em determinadas regiões focais é que devemos atuar a nível de saúde pública para tentar diminuir esse índice exorbitante, que o Brasil tem um suicídio a cada 40 segundos, mundialmente falando. No Brasil também é a mesma estatística, tá? E a maioria são jovens de 19 a 29 anos, em média, que são em maior incidência que a segunda causa de morte desses jovens, que só perde para a violência. Então, a gente tem que se preocupar com essa questão de saúde pública. Sem dúvida. Por isso que nós devemos estar explicando, esclarecendo as pessoas. Esse é o objetivo, esse é o nosso objetivo. A psiquiatria é uma neurociência e tirar esse preconceito, principalmente de familiares, amigos e da própria pessoa de estar procurando o profissional. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e agora eu conto com você mais vezes. Agora você já aprendeu o caminho aqui do SBT, ok? Ah, é uma honra estar aqui, viu? Eu virei com o maior prazer quando convidado.